Hoje amanheceu assim, bem chuvoso, e pelo jeito a previsão ontem estava falando que isso deve ficar um bom tempo. Acho que, não sei, vários dias. E agora que vai começar a estação de chuvas, né, então a gente está preparando aqui o quintal para os cachorros. Por exemplo, essa parte aqui que tem barro, que a gente não sabe o que fazer ainda com ela, eu instalei hoje de manhã essa cerquinha aqui, para evitar que eles andem naquela parte de barro e voltem aqui para dentro de casa com os pés tudo embarrado. Então eles só vão ficar na parte que tem grama. Aqui embaixo do deck, que é tudo de barro, eu fechei com cerca. Foi um trabalho de fazer isso aqui. Sabe tipo aquela cerca de galinha? Aí eu fechei o deck inteirinho. Aí eles não podem ir para baixo do deck e ficar se rolando no barro. Né, Sr. Fred? Olá! Pronto para dizer adeus? Muito rápido. O sol! Olha aqui a nossa decoração. Estava começando com a decoração de Halloween. Tem um aqui, um ali. Hoje tem um primeiro festival de brasileiro, do Brasil, aqui em Portland, num restaurante chamado Carioca Balls. Balls de... Balls, assim, de tipo vasilha, assim, né? Eles fazem açaí e eu acho que vai ter um menu especial hoje, pelo que eu vi no site. Então eu acho que vamos lá dar uma conferida. Não sei realmente o que esperar. Começou às 11 da manhã, agora já é de tarde, já são duas e pouco. Vamos ver, é para ir até às 5, então deve ter alguma coisa acontecendo. Música Cheguei aqui na Alberta Street, que é uma rua que no passado era um bairro, uma região bem acabada, decadente, e há uns 8 anos atrás, talvez um pouco mais, isso aqui começou a mudar, mudar, e melhorar, vi bastante restaurante, bar, e hoje é um lugar bem legal, certos pontos ainda são bem decadentes, tipo, sabe, tu acha muita casa assim, bem acabadinha, sabe, mas assim, é um lugar hoje conhecido por ter bastante bar e bastante vida noturna, então os jovens assim, vem muito pra cá, os jovens, nossa, velho aqui, mas aqui, eu já vim em alguns lugares aqui, a melhor sabeteria de Portland, que é a Salt and Straw, fica aqui na rua também, e é legal pra caramba, e eu não sabia que tinha esse bar aqui, que é onde está acontecendo o evento, Cariaca Balls Estou assistindo o evento, porque é muito legal, né, eu soube a gente, eu souber, eu amo, medido, eu souber, eu souber em mim, eu souber, isso aqui tá resta, acho bom, né, eu souber, todos os jovens, eu souber, gente, eu souber, gente, eu souber, Não posso falar, não sou legal, não dói, vim em pé, eu moro vai ser melhor. Vocês são brasileiros? Não são brasileiros? Não, não. Vendinha na festa brasileira com o não brasileiro, mas vale, tudo vale. Assim, eu tô meio perdidão aqui, eu não conheço ninguém, o meu vizinho vinha aqui, meu vizinho era pra vir aqui, só que eu acho que ele vai chegar um pouco mais tarde, então não sei, vou ficar fazendo hora aqui até tentar me informar de algum jeito. A fila pra chegar lá, agora eu não sei. É tudo ou não? 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 Ok, ok. Sim, eu vou ver. o meu vizinho, maior coincidência, vir do Brasil pra cá e ter um vizinho brasileiro. Exatamente! A família dele. Fernando na área. Sim, sim. O samba bom é arroz com feijão. Você pega a gestão. Fernando se mudou no início de agosto. Sim. Do lado da minha casa. Sim. Da tua casa. É, do lado. Boa coincidência. Tudo pequeno, acontece. Muito pequeno. Essa é a vida bela. Oi, tudo bom? Sei, tudo bem. Tudo bom, tudo legal, tudo joia. Ei, cara. Você quer um bolo de carioca? Sim. Quais dois toppers você quer? Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu te apresentar. Fernando. Muito prazer. Meu vizinho. É? Desde agosto. Apareceu meu vizinho. Apareceu. Tudo bom? Tudo bem. Que isso, rapaz? Festinho. Festão. Festão. E você quer com água de coco ou com mate? Agua de coco. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Não, não. Isso aqui não. É, mas tem uma coisa. Chegou meu açaí aqui por 10 dólares. A gente ia com banana, morango e pistache. O que é isso? O que é isso? Você deveria ser dois Ah, dois de você, eu acho Sim Ótimo, eu tenho certeza que você conseguiu um vídeo Obrigado a todos por estar aqui Obrigado a todos por estar aqui Obrigado a todos por estar aqui Obrigado por estar aqui Fizendo uma força aqui para comer mais um Bem bom Bem bom lugar, o açaí Eu provei o feijão que eles comeram E o pão de queijo é uma delícia Tem alho nesse pão de queijo É um esquadro É um esquadro A online Ou enviando lista Se você mandar Me ligar, mandar e-mail É um esquadro O que é isso? É um esquadro É um esquadro O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um esquadro É um esquadro É um esquadro É um esquadro O Corinthians do Mundo É um especial para o último Galera, cara, valeu Brasil, saúde, salve Brasil, saúde Se você beber cachaça, você pode ser mais feliz E o vencedor está ending com 2, 3, 0 Vamos voltar ao forró Eu moro aqui, eu moro em Milwaukee Mas do outro lado, né? Eu estou escapuz Estou sabendo que semana que vem tem um show, né? Estou sabendo, sábado Arrasou, hein, cara? Valeu, boa Valeu, valeu Meu número Até breve Você ganhou uma camisa pequena? Essa é a menor que eu tinha Prazer, ainda bem que você veio Gostei, gostei Tchau Tchau E aí, gente, gostaram do evento? Foi divertido, né? Tipo, tinha muito americano Muito mesmo, assim Acho que metade ali Era americano E tinha muita gente casada com americano E tu via, assim Que o casal, assim Apenas um falava português Mas foi divertido Quero voltar ali de novo pra comer um açaí Trazer o Patrick aqui também Vamos lá, voltar pra escapuzi Galerinha, eu tava aqui Dirigindo, indo pra casa Aí pensei Vamos ver se eu acho a casa do Detetive Burkhard Do Grimm Ou Grimm Do seriado Fica aqui pertinho De onde foi o evento brasileiro Eu coloquei no Google Achei aonde fica a casa Vamos ver se tá certo Se é isso mesmo Vamos ver O lugar é bonitinho É meio misto, assim Tem umas casas bonitas Outras meio acabada Mas o lugar é extremamente arborizado Essa é a casa Nossa O lugar é o lugar Nossa, tem umas casas fechadas de árvore aqui A casa é essa da esquina Nossa, no filme não era tão fechada de árvore Olha Uma casa bonita Mas não parecia tão fechado no filme No seriado Será que é essa casa? Agora me deu vontade de ver o seriado Pra ver se realmente era aqui Eu não gosto muito desses bairros aqui Eles são bonitos assim Fechados de árvore e tal Mas sei lá Eu acho meio Meio denso assim, sabe? Meio Fantasmagórico Sabe? Tem umas casas bonitas pra caramba Vamos pra casa agora Tchau Tchau